Aqui é a máquina, a máquina humana Essa aí é o modelo tradicional né E os pintinhos aí, só pertinho Cai no curral, ainda mais no canto de gala que é bonito É bonito aí É Ó, é bonito pra caramba Essa é camarão né Não, essa aqui não Aquela aceitona, daquela aceitona vermelha né É Bota a cara aí Luciano Aí ó, beleza, aqui é Luciano e companhia Luciano e meu amigo Carlos É, aí é mais massa, pra chover mais Ah pá, eu tô, que calor da poxa Dois vídeos massa eu fiz Valeu